Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje eu venho trazer para vocês uma casa terra No condomínio Altos de Itaici, em Dairatuba Uma região nobre, muito boa Conhecida aqui em Dairatuba, o bairro Itaici, como chacras Porque ele tem muito verde, bastante chacras Uma região muito arborizada Pessoal, vou apresentar um pouquinho mais para vocês da casa O terreno tem 300 metros e 151 metros quadrados de construção Aqui a gente contempla com duas vagas cobertas Duas vagas descobertas Uma casa que ficou com uma sala toda integrada Com a cozinha, área gourmet Corredor lateral Localização do condomínio é muito boa Vou mostrar um pouquinho mais para vocês a parte interna da casa Aqui eu vou mostrar que é interessante A porta já está aberta A porta dela é de vidro espelhado Então, assim que a gente entra na casa A gente já se depara com esse lavabo Aqui a gente tem esse pé direito alto E onde temos sala de estar E sala de jantar E a cozinha toda integrada Porcelanato já imitando o mármore Está bastante em alta hoje Então, você vê que aqui a gente tem um ambiente todo integrado Muita gente gosta hoje dessa integração do imóvel Já toda a iluminação toda em LED Os spots Aqui na parte da cozinha Onde você está colocando seus armários Aqui na toda essa parede Tem essa porta-balcão Que interliga para a área gourmet da casa Com seu quintal Aqui, pessoal Ficou um quintal bem espaçoso Vocês conseguem estar fazendo piscina Ficou com o corredor lateral Vou fazer uma volta aqui para vocês terem o noção Um pouquinho mais ampla da casa, tá? Da parte da Da sala de estar Sala de jantar e cozinha Ah, essa parte aqui Eu já vou lá É a parte privada da casa Então Entrada lá Sala de estar Sala de jantar A cozinha onde eu estou E a parte privada Você consegue estar fechando com o móvel planejado aqui E fica Reservadinho, tá? Aqui Parte da área gourmet Um pé direito bem alto também Vocês percebem que Toda essa parte integrada Ela é toda na mesma altura, né? Só tem essa porta que divide, né? Mas ela É na mesma altura Tudo Igual, tá vendo? Então você tem uma amplitude muito grande, né? Você ficou com um espaço muito Bacana na integração Aqui a parte do quintal, né? Que ficou bem espaçoso Pra você fazer piscina Enfim Hoje aqui em Datuba É muito importante Você ter um espaço com quintal hoje, né? O pessoal gosta bastante E o corredor lateral Que dá acesso também aqui A parte do fundo Tá? Tem um outro corredor aqui Só que ele não dá acesso A parte Externa da casa Que seria a saída, tá? Ele acaba ali Onde você consegue colocar O gás Então você tem todo esse quintal Pra você fazer o aproveito Da casa, né? Caso você queira ampliar a casa Você fazer uma piscina Muitas opções aí Agora, pessoal Vamos conhecer comigo A parte privada da casa São três suítes, tá? Vamos conhecer um pouquinho A primeira suíte A janela já são automatizadas, tá? Automatizadas Aqui tem uma área de luz, né? Que dá de frente pra outro quarto As portas já são todas brancas, tá, pessoal? Isso é bem legal também O pessoal tá usando bastante, né? Segunda Suíte Banheira já colocamos Um branco prime As pias Os nichos também Vocês perceberam Que o proprietário dessa casa O construtor, né? Ele não optou por móveis planejados, tá? Ele deixou à vontade Pra quem for adquirir a casa, né? Pra tá caprichando um pouco Nos móveis planejados Hoje tem muita Muitos clientes Que tem opiniões diferentes, né? E ele acaba Tentando colocar alguma coisa Pra agradar o cliente E acaba não agradando 100% Então Fica por escolha do cliente Pra tá fechando as mãos planejados Se a terceira suíte Com os ralos lineares Colocou os ralos lineares, né? Pessoal É isso, tá? Vou tá passando mais informações Pra vocês Na descrição do link Aí abaixo, tá? Valores do imóvel Metragem correta Tá bom? Peço que vocês Curtam Né? Compartilhe com os amigos Que tá buscando imóvel no interior Quem gostou Deixa o like aí Um grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau